O físico e divulgador científico norte-americano Carl Sagan escreveu um livro quase de memórias e de reflexões denominado O Mundo Assombrado pelos Demônios. E esse livro traduzia talvez um pouco do pessimismo da doença, mas também as preocupações do homem de ciência com o nível de ignorância científica entre a população do mundo e a manipulação de conquistas da tecnologia que não alcançavam o objetivo maior de educar as pessoas. Ele observava, inclusive, que segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos, 95% da população da América poderia ser considerada cientificamente analfabeta. E ele dizia que esse número correspondia mais ou menos à proporção de afrodescendentes norte-americanos analfabetos no fim do século XIX. Ou seja, já depois da abolição, já com o status de homens livres e mulheres, mas numa proporção de 95% de analfabetos. E ele dizia que isso era preocupante, que uma sociedade onde a ciência e a técnica ofereciam cada vez mais poder aos indivíduos e aos governos, mas ao mesmo tempo havia uma grande incapacidade de compreensão do que isso significava. E fazia uma observação lateral, carregada de certa ironia, dizendo que enquanto ele escrevia aquele livro, o filme mais requisitado nas locadoras dos Estados Unidos era o filme chamado Debbie Lloyd. Pois bem, então eu creio que uma das primeiras preocupações de um ministério que reúne ciência, tecnologia e inovação, deve ser com a elevação do nível de informação científica da população e principalmente da juventude, das crianças. E eu me pergunto lá, algumas vezes em reunião com os secretários e com os presidentes das nossas instituições, por exemplo, senador Cristóvão, vossa excelência que foi ministro da educação, quantas escolas brasileiras dispõe de laboratório, quantas crianças no ensino fundamental podem se deparar com um simples tubo de ensaio, com uma proveta, com um microscópio, por mais simples que seja. O simples contato das crianças, dos estudantes, com esses equipamentos, induzem naturalmente a uma mentalidade científica diante do mundo e diante dos acontecimentos. Oferecer à população e principalmente aos estudantes uma educação científica de qualidade, eu creio que é um dos primeiros desafios de um ministério de ciência e tecnologia digno desse nome. Deve ser essa uma das primeiras preocupações. Deve ser essa uma das primeiras situações.